Música O STJ editou uma nova súmula que consolida a jurisprudência sobre o direito da mulher vítima de violência doméstica mesmo quando não vive com agressor Uma a cada três brasileiras com mais de 16 anos foi ameaçada, xingada, perseguida ou agredida fisicamente durante todo o ano passado, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha Esta mulher que tem medo de mostrar o rosto faz parte desta estatística Ela sofreu durante dois anos violência física e psicológica do ex-marido Eu falei para ele que se ele me agredisse seria a última vez, que aquilo seria a última vez E na minha cabeça eu falava que seria a última vez porque eu falava em fugir E ele começou a achar que eu tivesse ameaçando ele de morte Aí pegou faca e falou, ah, você está me ameaçando? Então vai me matar E aí ele ficou com faca e me entregou uma faca e depois no meio daquela situação ele quase me furou De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2016 tramitaram na Justiça mais de um milhão de processos Referentes à violência doméstica contra a mulher O que corresponde, em média, a um processo para cada 100 mulheres Desses, pelo menos 13.500 são casos de feminicídio Homicídio doloso contra a mulher devido à condição de ser do sexo feminino São tantos casos que o Superior Tribunal de Justiça editou uma nova súmula sobre o tema, a 600 Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da lei Maria da Penha Não se exige a coabitação entre autor e vítima Ou seja, o agressor não precisa morar junto com a vítima A lei considera a violência doméstica qualquer ação ou omissão baseada no gênero Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial A violência contra a mulher, aquela amparada pela lei Maria da Penha Ela tem que ocorrer dentro de três contextos Ou é dentro de um ambiente doméstico ou familiar ou afetivo A parte vítima, ela é sempre mulher a que a lei se refere Que ela denomina de ofendida A parte autora, ela pode ser tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino Já que a lei, ela reconhece que independente da orientação sexual A lei Maria da Penha é aplicável Um dos casos julgados pelo STJ Que contribuiu para a formulação da súmula 600 Foi o de um homem que agrediu a ex-companheira Segundo o processo, a vítima e o agressor tiveram um relacionamento amoroso O casal se separou e durante uma visita à filha de sete meses Os dois discutiram e a mulher foi agredida com tapas no rosto O homem segurava a criança no colo no momento da agressão A mulher correu para a casa dos vizinhos e pediu ajuda O laudo do exame de corpo de delito Constatou que a vítima sofreu lesões leves O réu entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo Pedindo que o processo transmitasse na vara criminal e não na vara de violência doméstica Ele alegou que o caso não se trata de violência doméstica Porque a vítima não estava em situação de vulnerabilidade e não dependia dele Além disso, eles já haviam terminado o relacionamento No STJ, os ministros entenderam que embora o relacionamento tenha terminado Ficou evidente que a agressão foi por causa da relação íntima de afeto O que caracteriza violência doméstica